Oi, sou o Dr. Neil Bernard e vou dizer três fatos sobre queijo que você tem que saber. O primeiro é, sabe quando a pessoa não lava o pé há muito tempo e você não quer sentar muito perto dela? Isso acontece porque a breve bactéria na pele dela está produzindo esse cheiro forte. E exatamente essas bactérias são usadas para produzir gruyère e limburgo e outros queijos fedidos. Breve bactéria, pé fedido, queijo fedido. Segunda coisa, as bactérias do sistema digestivo te fazem produzir ácido butírico. E as bactérias para fazerem os queijos produzem exatamente o mesmo ácido. Então, se você já pensou que parmesão tem um cheiro de vômito, é porque é exatamente a mesma coisa. Fato número 3. Se você pegasse um avião para Sardenha, perto da costa da Itália, lá tem um queijo chamado pecorino. E os fãs desse queijo deixam moscas botarem ovos no queijo e isso faz, quando as larvas eclodem, começam a digerir o queijo e elas criam uma meleca chamada casu marzo. E as larvas conseguem pular do queijo. Então, você tem que passar muito rápido no pão e colocar uma proteção debaixo do nariz para poder colocar o casu marzo na sua boca e torcer para não ser atingido por uma larva saltitante. Gostoso, né? Bom apetite. Versão brasileira. Fala, vegan. Gostoso, né? Gostoso, né? Amém.